1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muito bem, resumo do Cusco Izuki, nível avançado caderno elétrico, professor de salva gel e A3 pro game Ea Ea Cavaleiro agora, vamos fazer sequencia de freios Lateral A1 Vou trocar a mão Fazer a dama profissional A minha frente Passo com a manilha, passo a dama Pega muito baixo, coloco ela pela frente E marco o passo Por outro lado, vou logo 1, 2, 3 E aí, espaço Lateral Coloco a mão, a dama sorria E aí, assim Passo Curte E vai Segundo movimento Cavaleiro A frente da dama Com o descofrio Ela vai Fazer a montagem E vai Aqui embaixo Ele vira a dama Passa ela Abre E traz uma cidade 3, 3, 3, 3 1 1 2 3 Virou Cabeça 1 2 1 2 3 Percebe o movimento 3 1 Coloca a mão, pega aqui Em cima Agora formar o reciculado Lento 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 Fala com o pé E E Tivemos 3 1 2 3 Pega a mão dela A gente pode E sai O outro lado Agora Vem E 1 E 2 Momento remoto 1 E 2 E 3 E E 3 E 4 2 2 3 Último movimento Lateral Pega ali O cabarelo faz chave o braço Enrola no ombro Vai para a mão de posse 1 2 3 1 2 3 5 6 Uma vez 1 2 3 3 2 1 2 E 1 2 3 1 1 2 3 5 1 2 3 4 5 5 6 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 10 10 10 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 Oh, 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 oh Pois isso é fio pois isso é fio Obrigado.